Uma multidão lotou a arena do parque de exposições para cantar e dançar ao som de Marília Mendonça. A rainha da sofrência cantou grandes sucessos para o público e teve participação especial da dupla de Paulo e Paulino. Pelo segundo ano, Marília Mendonça era uma das atrações mais esperadas da pecuária. E estava emocionada de cantar em sua terra natal. Aqui estão todos os meus amigos, toda a minha família, são as pessoas que importam para mim de verdade. As pessoas que me viram crescer nessa vida de cantora, me viram lutar. Então é diferente cantar para eles e sem falar do meu povo, né? Que a gente sempre quer dar orgulho para o nosso povo. Eu sempre levei a bandeira do Goiás para todo o Brasil, sempre tive muito orgulho. A galera sabe, quem me acompanha em rede social e tudo sabe o quanto eu amo ser goiana. E está aqui o povo que eu quero agradar, é essa galera que eu quero agradar, são os meus goianos. O cantor Cléodibá também agitou a noite da pecuária. Para mim foi um presente de Deus, né? Porque a gente, foi o primeiro show aqui que eu fiz na pecuária com esse projeto novo. Então estou muito feliz com a receptividade da galera, do pessoal. Esse povo do Goiás é demais, né? Por isso que eu mudei para cá e não mudo daqui nunca mais. Obrigado, viu, pecuária de Goiânia. A gente se encontra no ano que vem, se Deus quiser. Não é só de festa e shows que a pecuária de Goiânia vive. Tem cursos, palestras e novas tecnologias para os pecuaristas. Cerca de 2 mil animais de elite estão em exposição por aqui. Os bares e restaurantes ficaram lotados na véspera de feriado em Goiânia. Cada dia é melhor, esse ano está perfeito. A pecuária de Goiânia é tradicional no estado de Goiânia, uma das mais famosas do estado e do país. Tradição, o goiano gosta de pecuária e lá está muito prestigiando. Show de bola. A pecuária de Goiânia deve movimentar 80 milhões de reais em negócios. O evento vai até o dia 27 de maio com ingressos que variam entre 20 e 60 reais. Apecuária de Goiânia Obrigado.